Olá, meu nome é Bárbara e eu trabalho na sede da ONU em Nova Iorque. Eu, especificamente, trabalho na Secretaria do Fórum das Nações Unidas sobre Florestas, que faz parte do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da organização. O que eu acho interessante sobre a ONU é que o ambiente de trabalho por si próprio já é uma grande fonte de aprendizado, com pessoas de todas as nacionalidades, com uma imensa diversidade cultural. É um lugar, sem dúvida, muito interessante de se trabalhar.